Ele era guiado pelo Espírito Santo. Prezados irmãos e irmãs, estamos no primeiro domingo da quaresma. O Evangelho deste domingo, narrado por São Lucas, fala das tentações de Jesus no deserto. Naquele tempo, Jesus cheia do Espírito Santo, voltou do Jordão e no deserto Ele era guiado pelo Espírito. Ali foi tentado pelo diabo durante 40 dias. Jesus está para iniciar a sua missão. Na primeira tentação, Jesus nos ensina que nem só de pão vive o ser humano. A segunda tentação fala do poder e da busca pela glória. Já na terceira tentação, Jesus recusa o êxito fácil e egoísta. Ele nos ensina a viver uma vida de louvor a Deus e doação aos irmãos. Comentando sobre este trecho do Evangelho, o Papa Francisco explicou, assim como Jesus se preparou 40 dias no deserto, posto à prova por Satanás, para vencer as tentações, nós devemos fazer o nosso treinamento espiritual. Somos chamados a enfrentar o mal, mediante a oração para sermos capazes, com a ajuda de Deus, de derrotá-lo ao nosso dia a dia. Olhando para o mundo de hoje, eu pergunto, quais são as tentações que nos afastam de Deus e dos irmãos? Será que nos deixam levar pela tentação do egoísmo, do querer tudo para si, da arrogância, do individualismo? O mundo hoje é cheio de apelos, que nos levam a uma vida cada vez mais fechada em nós mesmos e em nossos interesses. Para vencer essas tentações, precisamos de oração, humildade, solidariedade, união com os irmãos em Cristo e harmonia em nossa família e comunidade. A tentação está presente em cada lugar em que andamos. Sempre somos colocados à prova. Diante disso, vem a pergunta, Sou capaz de manter-me fiel a Deus ou cedo facilmente aos caprichos e interesses do mundo? Vencer a tentação nos dá confiança, nos dá força, porque sabemos que o Senhor caminha conosco. Não desista de você, da sua fé, da porção de Deus que há em você, porque com Ele a vitória é sempre. Uma feliz e abençoada semana para todos. Obrigado. Obrigado.